Vamos ao vivo com Albert Silva, gente, porque olha só, a bandidagem em Três Lagoas tá tão complicada, gente, que não estão respeitando nem mesmo os templos, as igrejas também são alvos de furtos aqui em Três Lagoas. Albert Silva, mais uma igreja em Três Lagoas foi furtada. Bom dia novamente pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Igreja Matriz, viu? Esse fato aconteceu no final de semana, na noite de sábado pro domingo aqui na Igreja Matriz, porque os criminosos entraram aqui por uma janela da lateral, entraram até a sala do bispo e em seguida eles entraram na sala de ofertas. Sabe o que aconteceu, Ana? Eles roubaram, viu? Todo o dinheiro que tinha aqui das ofertas, eles acabaram roubando, os criminosos acabaram roubando, entrando aqui na igreja e levando aí o dinheiro aí dos fiéis, né? A gente tentou entrar em contato com o bispo, mas o bispo não tá aqui na cidade, aqui em Três Lagoas, também não quis falar sobre o assunto, mas infelizmente, né, esse caso aconteceu aqui em Três Lagoas no fim de semana, aqui na Igreja Matriz, em Três Lagoas, viu? É lamentável, a gente lamenta muito, né? Pecado, né? Mas, infelizmente, esse fato aconteceu. Eu volto com você.